Classic Riders BH é um grupo que você também pode participar. Não é um motoclube, nem mesmo um motogrupo. É apenas um coletivo de pessoas que gostam de motocar. Ele surgiu um pouquinho antes da pandemia e logo após o último Gentleman's Riders. Pra quem não conhece o Gentleman's Riders, ele é um rolê de motocas mundial, onde nós nos vestimos de forma clássica. Ali pela década de 40, 50, bem estilosa. Mas também tem um propósito bem legal a respeito da saúde masculina. Estamos falando sobre a saúde mental e o câncer de próstata. Então, voltando ao Classic Riders BH, essa vontade de pilotar de forma estilosa se manteve e o grupo também reunido. E a ideia é de que, pelo menos uma vez por mês, o Classic Riders proporcionasse um rolê tematizado. Olha, é bem bacana. É descontraído, é legal. Vale a pena. Os olhares não mentem. Eu já participei do encontro de punk, o encontro hippie e vários outros que a gente fez, onde a gente tem que se vestir, criar um figurino e sair no estilo. É bem legal. As pessoas em volta realmente acreditam que nós somos aquele estereótipo ali fantasiado, né? Por exemplo, no passeio hippie, elas acharam que nós realmente fôssemos uma turma de hippies sentados ali com cangas coloridas, tocando tambor. É muito divertido. Mas enfim, agora com a volta dos rolês pós-pandemia e aos poucos, o Classic Riders BH retoma com o Arraia. É hoje, eu convido você, se não puder ir lá presencialmente participar e conhecer, para que você acesse aqui o Instagram, vou deixar aqui o arroba Classic Riders BH. Conhece melhor, participa dos rolês, encontra com a galera, tem um grupo de zap também. Basta entrar em contato e se divertir. Motoka é para todos e nesse grupo não importa qual a sua motoka. Importa se você quer se divertir com ela.